Marquei 6 bonecos Marquei 6 bonecos Eu vou coletar forte e baixa Vocês vão querer coletar? Também faltam uns 20 Vamos lá Vamos lá Agora Foi essa que eu quero ver com nada E este sim Agora não está aqui Já estou aqui Chegada Manamento Tanto que eu quero ver com nada Esta vez Chegada Agora Estão Se levando administração Estão 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 Vamos! Estão O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?